A consulta popular se reveste de uma importância muito grande para a Santa Casa de Porto Alegre. A Santa Casa é um complexo hospitalar que depende muito de investimento em tecnologias. A gente faz investimento à ordem de 40 milhões por ano. E neste ano que nós estamos tratando aqui, nós recebemos, por intermédia da consulta popular, 1 milhão e 309 mil reais que foram usados dentro dos nossos sete hospitais para emprego e melhoria de tecnologias, como camas elétricas, como monitores multifunções, oxímetros, em todos os sete hospitais. Estamos aqui em Barão, na localidade de Linha General Neto, onde existe uma cooperativa. Essa cooperativa foi fundada em 14 de abril de 1946. E nessa cooperativa estão associadas 104 famílias produtores de leite, onde é industrializado e revendido na nossa região, mas também em todo o estado. Ano passado, nós fomos fabricados com um projeto da consulta popular, onde foi adquirido esse pastizador. Esse pastizador é um equipamento moderno que substitui o antigo que nós tínhamos, que já não tinha mais a capacidade de atender a produção do queijo. Isso ajuda a dar uma melhor renda, um melhor retorno à matéria-prima dos produtores.